Olá, sejam todos muito bem-vindos ao meu laboratório e sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio de Solda na Prática. Essa é uma série de vídeos que eu preparei para te mostrar todos os detalhes de como que eu faço a solda dos meus componentes eletrônicos por aqui. E eu vou compartilhar contigo técnicas que eu utilizo, materiais, ferramentas, tanto para solda de componentes SMD, tanto para solda de componentes PTH. Então, se quiser acompanhar toda essa série de vídeos, não esquece de se inscrever aqui no canal, já deixar um joinha nesse vídeo e adicionar ele aos seus favoritos, porque esse vídeo aqui é parte de uma série de vídeos que vai ser lançada ao longo das próximas semanas. E a série Solda na Prática é patrocinada pela PCBWay. A PCBWay é uma fábrica que produz placas de circuito impresso que tem um ótimo custo-benefício. Eles apaiam diferentes conteúdos que eu produzo por aqui e todas as placas de circuito impresso que eu vou utilizar nos vídeos Solda na Prática foram fabricadas na PCBWay. Eu estou deixando o link da PCBWay aqui na descrição desse vídeo para que tu possa conferir o serviço deles e também tirar os teus projetos da gambiarra e começar a fabricar placas de circuito impresso com acabamento profissional. Esse é o nosso primeiro vídeo Solda na Prática e hoje eu vou te passar uma introdução sobre a solda, te apresentar todos os materiais que eu utilizo por aqui, mostrar por que eu uso cada um desses materiais e também vou te dar algumas dicas do que fazer e o que não fazer. Boas práticas da solda. Separei aqui os itens que eu julgo serem essenciais para você começar esse processo, para você começar esse estudo. Claro, você pode ir adquirindo as coisas aos poucos, mas com esses itens aqui eu tenho certeza que você vai conseguir fazer bons trabalhos. Vou começar então falando do material principal, do estanho. O estanho é o que vai fazer com que a liga metálica da sua solda aconteça. Quando a gente aquecer esse material aqui, ele vai de estado sólido para estado pastoso, barra líquido, e depois assim que resfriado ele vai voltar para o estado sólido, que vai fazer uma liga metálica entre os pads dos componentes e o pad da placa de circuito impresso ou do circuito que você quer montar. Tem dois modelinhos de estanho. O mais convencional, o mais comum e talvez seja o essencial para você começar, é o estanho em fio. Toma bastante cuidado na seleção do seu estanho, porque um estanho de boa qualidade vai fazer toda a diferença no seu processo de solda. Se você quiser uma indicação, eu gosto de utilizar aqui o estanho da Cobix. O estanho em pasta, ele é próprio para o trabalho em SMD. Claro que com o estanho em fio também é possível fazer o trabalho em SMD, mas com o estanho em pasta é muito mais fácil. Por aqui eu também estou utilizando o estanho da Cobix, os dois são da Cobix. Esse daqui tem estado já pastoso, na verdade ele é como se fosse uma pasta com micro esferas de estanho e um fluxo para solda misturados. E aqui ele está totalmente sólido em fio. Então esse daqui é o material essencial e claro, sem o estanho você não vai conseguir iniciar e fazer nenhum tipo de solda. Ainda falando nos materiais essenciais, é muito necessário que você tenha um ferro de solda pelo menos para começar, mas por aqui eu costumo utilizar a combinação entre soprador térmico e ferro de solda. O soprador térmico ele é muito útil para a gente fazer retrabalho, para fazer remoção de componentes eletrônicos, principalmente componentes eletrônicos que já estão nas placas. Então o soprador térmico ele é muito interessante, mas se você começar apenas com ferro de solda, também você vai conseguir fazer muita coisa, talvez mudando uma técnica, passando um pouquinho mais de trabalho, mas com toda certeza você consegue fazer. Por muitos anos eu trabalhei apenas com ferro de solda e agora de uns 3 anos para cá eu utilizo a combinação desses dois materiais, que eu acho que é o que mais faz diferença. De alguma forma você vai precisar também limpar a ponteira do seu ferro de solda e você precisa contar com materiais próprios para isso, até mesmo porque você não quer acabar quebrando, estragando a sua ponteira de ferro de solda. Então tem duas opções aqui, essa daqui é uma malha de aço própria para ferro de solda, própria para solda e essa daqui é uma esponja vegetal também para solda. Os dois materiais são próprios para solda. Por favor, não vá utilizar um pedaço de bombril, não vá utilizar uma lixa, não vá utilizar um pano úmido. Utilize materiais próprios, dê um pouquinho de amor ali à sua ponteira do seu ferro de solda porque faz toda a diferença você ter uma ponteira limpa, uma ponteira saudável, uma ponteira que de fato está fazendo contato para solda. Utilizando os materiais corretos, com toda certeza você não vai passar muita raiva no processo. Vai ser muito mais fácil o seu processo de aprendizado e o dia a dia de trabalho fica mais prático e fica mais fácil também. Então ó, esses dois materiais aqui são a minha indicação. E ainda falando de limpeza, eu gosto de manter na minha bancada também um paninho de microfibra. Esses paninhos aqui, eles são próprios para limpeza em vidro, tá? Você pode encontrar em supermercado ou em locais que vendem produtos de limpeza. Esse tipo de pano aqui é interessante porque ele não solta a penugem. E quando a gente está fazendo uma solda, quanto menos materiais, quanto menos sujeira tiver na sua bancada, melhor. E para limpar as placas de circuito impresso, vai ser excelente esse material aqui. E com o que se limpa uma placa de circuito impresso? Se passa sabão e água? Bom, claro que não, né? A gente utiliza um cleaner próprio para limpeza de placas de circuito impresso ou álcool isopropílico. Esses são os dois materiais mais indicados. O álcool 70 ou outro tipo de álcool não é tão indicado assim para placas de circuito impresso. Esse tipo de material aqui, ou um cleaner ou um álcool isopropílico, são os materiais mais indicados. Mas claro, já vou adiantando agora. A gente vai passar por essas dicas de segurança também mais tarde nos outros vídeos. Mas quando for limpar as placas, sempre com ela desenergizada, né? Tirando a energia da placa, a gente garante que a gente vai conseguir fazer uma limpeza sem nenhum dano. Por fim, falando de limpeza, você pode também ter uma escovinha na sua bancada. É muito útil para fazer a limpeza das placas e a limpeza dos componentes. Tenho aqui uma escovinha própria para solda. Ela é uma escova anti-estática. Mas também utilizo bastante uma escovinha de dentes convencional, que já está bastante usadinha aqui na bancada. Com cerdas bem macias que me ajudam bastante no processo. Agora, dois materiais opcionais, que são minha indicação, que se você tiver aí um orçamento bacaninha para adquirir, eu acho que são interessantes para você ter na sua bancada. O primeiro deles é próprio para solda, que é uma pasta para solda. A pasta para solda, principalmente quando você está começando a fazer as suas primeiras soldas, é um material que te ajuda bastante. Ela vai eliminar e vai impedir que o estanho fique embolotado nos pés dos componentes. Você vai deixar a sua solda mais brilhante, vai te ajudar na hora do retrabalho também, remoção de componentes eletrônicos. Esse material aqui, ele realmente facilita todo o processo. Vai garantir que você tenha um nível de acerto muito maior na sua solda, mesmo se você não tiver aí tanta técnica ainda. Eu utilizo ele com muita frequência, a minha inclusive está quase acabando. e esse é o material que está sempre na minha bancada. Não é essencial, você consegue fazer tudo sem ele, mas vai, uma ajuda é sempre muito bom, né? E não é um material caro. E outra que também é opcional, e essa não necessariamente é só para solda, é um alicatezinho. Muito bom ter na bancada. É um material que se usa o tempo todo, né? Para tirar ali os padzinhos de algum componente, para fazer algum recorte, para remover alguma placa de painel. Esse material aqui é um coringa, né? Todo mundo tem que ter em casa. Agora, caso você for fazer solda SMD, esse aqui é um material essencial, uma pinça. Pinça própria para solda, né? Uma pinça antistática. Esse material aqui é muito interessante, eu tenho várias de diferentes tamanhos, com diferentes ponteiras, mas você tendo uma boa pinça, você já consegue fazer muita coisa. Para SMD, essencial que você tenha uma pinça, uma forma de pegar esses componentes eletrônicos. Para solda em PTH, também pode ser muito interessante para você posicionar um componente ou outro, para você inserir alguma coisa, né? Mas, claro, a maior parte das coisas na solda PTH é feita com as mãos. Mas aí, ó, minha indicação, uma pinça na bancada, também muito interessante. Agora, o último material que eu quero apresentar, ainda no vídeo de hoje, é algum tipo de terceiro braço. Olha só, aqui na minha bancada, eu tenho esse que é magnético, ele tem esses bracinhos aqui, eu posso combinar aqui diferentes bracinhos e suportes. Tem de diferentes modelos, diferentes preços, diferentes encaixes, mas o interessante é que você tem aí alguma forma de conectar a sua placa, né? De segurar a sua placa ou de segurar algum material. Então, ó, tendo esses jacarezinhos aqui, nas pontas, já vai com certeza ser um material muito bacana e você pode escolher, né, na internet aí, pesquisando por terceiro braço, uma opção de bancada que vai fazer sentido para você, que vai ter também um custo-benefício que você acha que vai combinar com o que você precisa. Existem diversos, de diferentes preços, diferentes tamanhos, mas vamos lá, para começar, tendo alguma forma aqui de pinçar os componentes, já vai te ajudar bastante e eu considero esse daqui um item essencial porque, principalmente, quando a gente está começando, a gente não tem a destreza de segurar todas as coisas ao mesmo tempo. Então, esse material aqui vai deixar tudo mais seguro, tudo mais presinho e você vai ter muito mais acertos e passar menos raiva aí durante todo o processo, tá bom? Essa ferramenta aqui se chama sugador. Ela vai auxiliar bastante no processo de sugar, literalmente, a solda de alguns pontos. Então, é só aproximar ela no ponto onde deseja sugar, clicar no botão e ela vai levantar aquele pistão fazendo uma sucção aqui da solda. A minha já está até aqui, ó, bem sujinha aqui na ponta porque eu já suguei bastante estranho com ela. O que que acontece? Essa ferramenta, ela é muito interessante no processo de fazer algum retrabalho, de tirar algum excesso de solda de algum pad de componente eletrônico, de remover componentes eletrônicos de placas de circuito impresso. quando a gente precisa fazer alguma troca, alguma coisa nesse sentido. Então, é uma ferramenta muito interessante, ela tem esse funcionamento bem interessante também. É claro que eu vou te ensinar várias técnicas de como não deixar a solda embolotada, como não ter excesso de solda nos pads, mas essa ferramenta aqui pode ajudar bastante no processo, caso alguma coisa dê errado. E sempre que você precisar remover algum componente eletrônico, principalmente componentes eletrônicos PTH, é essa ferramenta aqui que você vai utilizar em todo esse processo. Vamos de primeiras dicas para manipular os materiais. Ferro de solda, sempre segurando na parte emborrachada ou na parte colorida. Tudo que está aqui para frente, com toda certeza, vai te queimar, tá? É uma área que fica 100% quente. Para segurar o ferro de solda, é só você segurar em uma posição confortável, muito parecido com a posição que você utiliza uma caneta da sua preferência. É interessante você pegar o ferro de solda algumas vezes, com uma mão, com a outra mão, porque em vários momentos você vai precisar utilizar o ferro de solda em uma mão que não é a sua mão que você escreve, né? Então é interessante você treinar a habilidade com as duas mãos. E pegar isso, pegue o ferro de solda, manipule ele um pouquinho. Você precisa desenvolver uma destreza com o ferro de solda, ele precisa ficar confortável na sua mão, ok? Agora uma dica de cuidado com o seu ferro de solda, a ponteira tem que sempre estar limpa e brilhante. Em todo o início de solda, a gente vai esperar o ferro de solda aquecer, depois, assim que ele estiver aquecido, a gente faz a limpeza da ponteira, inicia a solda, faz a limpeza durante o processo de solda, quantas vezes for necessário, e ao final, antes de guardar, novamente será feita a limpeza dessa ponteira, e assim você desliga o ferro e mantém ele frio até a próxima vez que você for utilizar, ok? E por uma questão de segurança, muito interessante que você tenha um local para armazenar o seu ferro de solda na bancada. Existem diferentes tipos de suportes, alguns ferros de solda vão vir com o suporte, outros você compra o suporte separadamente. Mas é muito necessário que você tenha um espaço confortável para ele ficar na sua bancada, que com toda certeza você não vai sair queimando alguma coisa, né? Muitos me perguntam sobre qual ferro de solda utilizar, qual que é o melhor ferro de solda, eu vou dar a indicação do ferro que eu tenho por aqui, que é o ferro da Yashun, 24 volts, de 50 watts, tá? Esse ferrinho vem junto com o soprador térmico, eles vêm em uma bancada de solda e retrabalho. Se você for comprar o ferro separadamente, você pode procurar por essa descrição ou encontrar algum outro da sua preferência. O mais interessante é que seja um ferro de solda que de fato aqueça, não precisa ser nenhum material extremamente elaborado, quando eu comecei foi com um ferrinho de solda de 12 reais, e utilizando um bom estanho, que aí sim é a minha indicação, que você invista em um bom estanho, você consegue fazer soldas muito boas. Diquinha final para a gente finalizar, o seu ferro de solda, ele é para fazer solda. Não empreste seu ferro de solda para fazer furinho em garrafa pet, para fazer artesanato, para fazer outras coisas. Se você tem esse costume, ou se alguém na sua casa vai utilizar também o ferro de solda para esse fim, eu recomendo que você tenha um ferro de solda extra apenas para fazer a solda. Por aqui, o meu de 12 reais, que eu comecei a fazer minha solda, está até hoje guardado para fazer algum tipo de artesanato, para fazer algum tipo de reparo aqui em casa, para furar uma garrafa pet, mas o ferrinho de solda para solda, ele é para solda e deve ser respeitado, ok? Beleza então. Agora vamos falar um pouquinho sobre segurança e sobre boas práticas. Durante o processo de solda, é muito importante que você tenha a sua bancada bem organizada e principalmente limpa. A sujeira no ambiente pode prejudicar bastante o rendimento da sua solda. A sujeirinha pode grudar ali no estanho, grudar nos pés dos componentes, e isso pode virar uma meleca, isso pode prejudicar bastante o seu processo e de repente você não está conquistando um bom acabamento na sua solda justamente porque o seu ambiente está sujo ou porque a placa de circuito impresso que você está soldando está suja. Então armazene muito bem os seus componentes eletrônicos, os seus materiais e mantenha a sua bancada sempre limpa. E na dúvida, se você quiser limpar o equipamento, utilize sempre o álcool isopropílico para garantir que todo o seu ambiente, a sua placa, os seus componentes estão bem limpos antes do processo. E agora falando mais sobre segurança, no início talvez seja interessante você utilizar luvas. Isso porque logo no início, quando você começar a manipular o soprador térmico, o ferro de solda, pode ser que você não tenha muita destreza ainda com esses materiais e acabar se queimando aí sem querer. E com a prática você vai sentir quando você pode já remover as luvas e começar a soldar livremente. O último ponto sobre segurança que eu quero destacar para vocês nesse vídeo e que é muito importante. Durante o processo de solda, vocês vão perceber que o estanho solta uma fumaça quando aquecido. Essa fumaça é tóxica e cheia de metais pesados. Por isso, mantenha o seu ambiente sempre muito bem arejado. E se você for praticar a solda durante muito tempo, muitas horas de trabalho, é muito importante que você tenha uma forma de levar essa fumaça para longe de você. Você pode instalar um cooler, você pode instalar um filtro, um exaustor, algo que faça com que essa fumaça realmente não seja respirada por você. Até a utilização de uma máscara própria para solda pode ser muito interessante nesse processo. Preserve essa saúde, porque essa fumaça ao longo do tempo pode te trazer alguns malefícios à saúde e uma boa dor de cabeça no final do dia de trabalho. Essa série de vídeos, Solda na Prática, é uma forma de você começar. São as dicas que eu estou te passando aqui quando eu comecei. Não é nada extremamente profissional, mas é uma forma de você começar, de você montar a sua bancada, de você praticar a sua solda, de você fazer os seus primeiros trabalhos, beleza? Espero que vocês estejam gostando dessa série. No próximo vídeo, a gente vai tratar sobre solda PTH. Todas as técnicas e materiais que eu utilizo. E dessa vez, na prática, na bancada, construindo uma solda junto comigo. Então é isso aí. Eu vejo vocês no próximo vídeo e tchau!